Reintegra a comunidade Presidente Ikaish-Petel Kerasakte, pronto-lou-re-membro-sira, compete-se em palco legal, não compete-mos-se em evento regional. Afui oficialmente reintegra a organização Ikaish-Petel Kerasakte, sucursal de Lugeste, na comunidade-sira, e sábado-meu. Presidente Ikaish-Petel Silvestre Chufa, a comunidade-sira, e sábado-meu-re-membro-sira, saia-nesse em atleta desportiva. Ikaish-Petel Kerasakte, se pronto-lou-re-membro-sira, compete-se em competição, e a palco legal não vai realizar-se em rai-laram, uma competição não vai ser realizada-se em regional. No desporto, com certeza, Mission básices-Petel Keras Europeia, Criar competição em nível comunitário. Em nível comunitário, para o jovem, transferir capacidades, talentos, para fazer eventos nacionales. Nós temos eventos internacionais. Nós temos uma experiência, e nós temos uma experiência. Nós temos uma experiência no Timor-Leste, nós temos uma experiência no Vietnã, Tailândia, Camboja, nós temos uma experiência no Timor-Leste, nós temos uma experiência no Timor-Leste. 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 Enquanto o secretário-geral, IKSPT-LN, nós declaramos que a gente seleciona o membro de Silat Sirah, onde seleciona o atleta nacional de Silat Sirah, onde se realizou a gente de Cambodia, que não é o Rihulua, que é o Rihulua. Entretanto, IKSPT-LKRASAK-TIRASIK consegue uma delega a gente seleciona o membro que representa Silat para competir o evento regional e atingir o Rihulua, e que é o Rihulua, que é o Rihulua. IKSPT-LKRASAK-TIRASIK, Amém? IKSPT-LKRASAK-TIRASIK!